Viu uma anuidade de R$ 1.680. Me fala um benefício que você usou do Bradesco, desse América Express que você tem. 2.2 a pontuação. Olha bem, a anuidade do América Express é R$ 1.680. 2,2 pontos. 2,2 pontos. Livelo. Livelo. O de plástico, nenhum acesso ao Priority Pass. Somente acessos à sala Centurion. Só que o cliente do Bradesco, o América Express, não acessa a Mastercard Black 1 e nem a 2. O América Express de plástico do Bradesco não acessa a sala Plaza Premium. Não acessa o Blériot. Não acessa o Paris 6. Não acessa o Tri-Gro. O América Express do Bradesco não acessa a Advantage VIP Lounge. Ambar Lounge. Ah, ambar sim. Que é ilimitável, né? Esse cartão do azul, que vocês estão vendo aqui, eu uso ele somente estrategicamente. Para poder ganhar o quê? Pontos e poder viajar de graça. Esse cartão, se você trabalhar direitinho ele, o que ele faz para você? Ele te dá acesso à sala VIP Dragon Pass, titular, 5 adicionais grátis. Todos com acesso ao Dragon Pass. Acesso ilimitado à sala VIP do BRB Co-Work em Congonhas. Através do diamante da Azul. Porque quando você pega esse cartão, automaticamente você vira diamante. E se você virar diamante na Azul, você tem acesso ilimitado em Congonhas. Então, esse cartão também te dá acesso ilimitado à sala VIP do BRB Co-Work em Congonhas. Através do diamante. Então, é um cartão que vai te dar, teoricamente, esses benefícios. Basta você pegar e mostrar esse QR Code aqui. Basta você mostrar esse QR Code aqui. Você pega o cartão, mostra, ele clê o código e te libera. Então, também tem esse benefício. Esse cartão, ele pontua 5,254,5. Sempre está rodando a promoção e também no Companhia O Pés do diamante. Então, uma passagem aérea grátis e duas internacional. Uma internacional, desculpa, e duas nacionais. Só que, em algum momento, pode acumular. Por exemplo, você tem uma viagem que você bateu a meta o ano passado. Vamos pegar o meu caso. Eu tenho uma viagem que é para Natal esse ano. Essa viagem de Natal minha é do ano passado que eu bati a meta. E esse ano, eu tenho uma passagem de cortesia grátis. Para emitir até 31 de dezembro. Para viajar ou este ano, se eu quiser viajar agora, ou o ano que vem. Então, vai acontecer, em algum momento, de acumular suas passagens aéreas. Então, neste caso, só para vocês terem ideia, eu tenho o quê? Eu tenho uma passagem emitida para Natal. Uma passagem emitida para Lisboa. Tenho uma passagem grátis para emitir. Tenho uma passagem internacional para emitir. Ou seja, eu tenho quatro passagens travadas para serem usadas. Duas já emitidas para viagem. E duas para emitir, que é referente ao ano passado, que eu bati a meta esse ano. Então, só para vocês entenderem. Esse cartão, você tem a possibilidade de ganhar passagens aéreas grátis. Usando a estratégia de pontos do cartão. E ele é o único cartão que eu conheço no Brasil e no mundo, que pode chegar a te dar três passagens grátis. Mas se você usar a estratégia correta, você vai ganhar três, mas vai acumular com quatro, cinco passagens. Então, é um cartão muito bom. E se você for casado e tem o azul infinito da esposa, e tem o azul infinito de seu titular, você viaja duas vezes ao ano de graça. Usando a sua executiva e a executiva da sua esposa. E você teria quatro passagens nacionais de graça. Usando a estratégia do diamante e do infinito. Total de seis passagens para você viajar durante um ano. Então, quem usa a estratégia, não fica sem viajar durante um ano. E você está sempre voando de graça. Porque todos os assentos desse cartão, vai me levar para o assento conforto plus. Então, este cartão eu uso para poder ganhar benefícios para viajar de graça. Tá certo? Este cartão aqui é o cartão BRB Ducks Visa Infinity. Este cartão, ele me faz o quê? Este cartão me dá a possibilidade de eu ter a maior pontuação de um cartão fora do país. Me dá a possibilidade de ter a maior pontuação de cartões no Brasil. E me dá a possibilidade de dobrar a pontuação em uma estratégia de dobro. Além dele me dar acesso ilimitado ao Priory de Pes, Dragon Pes, Lounge Key com convidados. Me dá acesso ilimitado ao BRB Coorx e Salavico de Brasília. Ou seja, estrategicamente, é um cartão que me dá acessos ilimitados para o mundo inteiro. Então, é um cartão bom que tem que estar com você para efeitos de viagens. Não estou falando nem de seguro de visa e benefícios da visa. É simplesmente um cartão que ele é completo. Seguro de viagem, tratado de xerrinho, perda de bagagem, roubo de conexão aérea, perda de conexão aérea, roubo de bagagem, extravio de bagagem. Então, é um cartão que traz consigo muitos benefícios. Além de seguro de veículo, locadora, que muitos usam no dia a dia, é um cartão que se torna completo. Então, estrategicamente, o que eu faria? Fala, seu William Vinícius. William Vinícius que vai viajar para Porto Seguro semana que vem, né, William? Vai usar o Porto Seguro Visa Infinite. Que luxo, hein? Pois é. Esse cartão, ele, estrategicamente, ele é completo para todo mundo. Se eu tivesse, por exemplo, esses dois cartões aqui aliados, você pode ter certeza que esse cartão aqui é um luxo do luxo. Olha que maravilha. Um Visa e um Mastercard. Sem anuidade. Sem anuidade. Você imagina que você tem dois cartões que são os melhores do país, sem anuidade. Eu falo para vocês. Às vezes, quem está do lado de fora, acha que esse cartão tem anuidade. Tem um colega do William, Vinícius, que ele está no TikTok, ele fica duelando lá no TikTok, ele falou que não pega o Ducks porque tem anuidade. Olha a cabeça desse cara. Olha a cabeça desse cara. Ele fala que não pega o Ducks porque o Ducks não tem anuidade. O Ducks dá um ano de isenção. Um ano de isenção. Depois você isenta ligando na central, igual eu e o Juliano fez. E outra coisa. Esse cartão aqui, ele te dá dois meses de graça. Dois meses sem anuidade. E aí você vai entender um pouquinho do cartão, da conta, você vai trabalhar ele de graça. Por isso que eu falo para vocês. Vocês que são meninas, meninas, mulheres, que viajam com o seu filhinho, você é mãe solteira ou é casado, não tem problema nenhum. Mas você tem um cartão com dois acessos e você sempre está indo ver sua mãe lá no Nordeste, lá em Minas, lá no Acre. Cara, você tem um cartão do Bradesco que é aquele elo nanquim, aquela porcaria. Você tem lá o da Caixa Econômica, tem agora o do Banco Brasil que não presta para nada. Se você paga mil reais para o Bradesco, para o Banco Brasil, para a Caixa Econômica, custa você pagar, sabe qual que é a anuidade desse cartão? Sabe qual que é a anuidade desse cartão? 12 parcelas de 60 reais. 12 de 60. E você vai ter toda essa estratégia de pontuação boa. E o cartão vai te levar para onde? Para Livelo, para Tudo Azul. Olha que maravilha. Então, você tem assim nas suas mãos uma possibilidade de um cartão com anuidade baixa e com ótimos benefícios. América Express. Eu vou falar uma coisa para você. Eu quero que você me aponte um benefício. Um só. Durante um ano que você tem um América Express do Bradesco. O que você viu de benefício que esse cartão te deu a não ser anuidade de 1.488? Perdão. Viu uma anuidade de 1.680? Me fala um benefício que você usou do Bradesco desse América Express que você tem. 2.2 a pontuação. Olha bem. A anuidade do América Express é 1.680. 2.2 pontos. 2.2 pontos. Livelo. Livelo. O de plástico, nenhum acesso ao Priority Pass. Somente acessos à sala Centurion. Só que o cliente do Bradesco, o América Express, não acessa a MasterCard Black 1 e nem a 2. O América Express de plástico do Bradesco não acessa a Sala Plaza Premium. Não acessa o Blériote. Não acessa o Paris 6. Não acessa o Tri-Gro. O América Express do Bradesco não acessa a Advantage, VIP Lounge. Ambar Lounge. Ah, ambar sim. Que é ilimitável, né? Ha, 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 ha. Hã, ha, ha, ha. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu.